Bom dia, minhas lindas, meus lindos, bom dia, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Já estamos aqui em Uberaba, né? Chegamos tarde ontem, chegamos mais de meia-noite. Nem consegui gravar pra vocês, estavam com tanto sono. Eu tomei um remédio que eu tava passando mal na viagem. Tá indo pro sono o remédio. E já tava com sono, assim, de canseiro mesmo, né? Tudo bem? Enfim, já estamos aqui. Mas é isso, gente. Bom dia pra vocês. E assim que fora do nosso médico, aí eu vou atualizando vocês mais, tá? É isso. Pedinho. Gente, eu vim levar um gelzinho agora pro médico. Minha cabeça tá doendo, gente. Isso não fala assim. Tá bem remédio. Nossa, meu Deus do céu. Socorro, meu Deus do céu. Quatro mil pessoas que tá. Ah, não, gente. Homem tem minhoca na cabeça. Um lugar de neurônio, você tem minhoca. Um lugar de neurônio, você tem minhoca na cabeça. Um lugar de neurônio, você tem minhoca na cabeça. Olha aqui pra mim. Aqui, ó. Aqui pra mim, rapaz. Isso. Olha o tamanho da poupiladeira, é muito ansioso, né? Ah, o bocão. Língua pra fora. Ah. Tem que abrir toda a planta. Olha aqui o meu dedo. Fecha os olhos. Pode abrir agora. Isso. Tá indo aqui, gente, da consulta. O João todo infeliz. O que que você falou, João? Vem cá. O que que você falou? Foi a melhor consulta do mundo. O que que o médico receitou pra você? Uma hora, duas horas pro dia de castigo. Se persistir. Três correadas de tarde. Três assim, não é? Foi isso. Não. Isso que eu entendi. Foi. Amor, vamos atravessar por aqui, ó. Vamos, vamos. Tá tudo fechado. Vai. Vamos, vamos. Brincando, gente. Depois eu vou explicar pra vocês. Gente, muito top. Nossa, que médico legal. Muito gente boa, né, mãe? Hã? Como o João dizem antes. Dizem, dois vezes, né, Zé? Gente, estamos aqui na casa da minha cunhada, a Neidinha. As crianças ficam aqui com ela e a Yara tá aqui também. Minha mãe que mãe tava aqui, aí escorriando as crianças pra lá e levou só o João na consulta. E aí? Macalu. Quer mais magalu? Sabe o que quer magalu, gente? Babalu. Ela falou que quer mais magalu. Acabou o magalu. E outra? Acabou. Ah, que nervo. Nossa. Pra teotar uma vaca, faz de novo. O Ico vai explicar pra vocês, né? Porque o médico explicou. Aí ele falou assim, dá pra ver que a mãe gosta de colorir, dizer, ah, que a mãe é mais lenta. Não foi isso que quer dizer? É. Que eu tenho... Mas assim, ele só falou que o João é muito, assim, poucas palavras pra vocês entenderem. Que ele é muito inteligente, que ele, às vezes ele fica frustrado por querer, sabe, fazer tudo certo. Isso é o... O cérebro dele que faz isso com ele. Ele sabe, porque ele sabe muita coisa mais rápido que as outras pessoas. Então ele fica assim, como é que ele falou, é... Forçando a fazer as coisas o mais certo possível. E quando não faz, ele frustra. Pediu pra ele brincar com criança mais da idade dele, parar de brincar com criança adulta. Porque ele tem problema de brincar com criança mais nova. Porque o cérebro dele pensa mais. Então, assim, basicamente, ele não tem nada. Né? É. E... E, assim, ele falou que por agora o caso dele não é nem de psicólogo ainda. A gente vai continuar observando. Mas ele disse que não ia nem caminhar ele pra um psicólogo ainda. Mas passou um remédio pra ele. Ele falou assim, pô, ele é inteligente. Ele sabe se comportar, falar. Todos os movimentos. Ele falou o nome lá, não sei o que. Tá perfeito. Ele é bom pra socializar. Ah, ixi, ele falou bem até. Ele falou assim, não tem nada de mais. Algum tique dele, vocês nem lembram disso. Isso aí é porque ele tá tão... Uma mente dele tá tão focada no que ele tá fazendo. Que aí ele começa a fazer um tique. Mas se vocês parar de falar, ele vai parar de fazer. É. Porque ele vai fazer que nem tá vendo. É. E vai passar. E passou um remédio, né, meu? Primeiro que é... Eu li lá pra que serve. É pra ansiedade, né? Tipo assim, remédio de ansiedade. Ai, o Pedrinho fechou a porta aqui. Mas não teve esse diagnóstico, né, amor? Não tem nada de mais. Não tem nada de mais. É. E aí, o Pedrinho fechou.